A história do Karatê começa na ilha de Okinawa, no Japão, através de um monge indiano que saiu da Índia e foi para a China fundar um mosteiro budista. A princípio surgiu como uma forma de autodefesa e manutenção da saúde, já que o uso de armas estava proibido, dando início às artes marciais. No início do século XIX, com a liberação das armas, o Karatê começa a ser praticado com enfoque na educação física e fundamentação espiritual. O principal responsável por popularizar o Karatê fora de Okinawa foi o mestre Funakoshi. Em 1916, ele fez a primeira demonstração pública na cidade de Kyoto. Após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, as forças norte-americanas dominaram o Japão e proibiram a prática do Karatê. Alguns alunos de Funakoshi convenceram que o Karatê era um esporte inofensivo. Com a imigração japonesa, o Karatê se propagou pelo mundo, ganhando adeptos de várias nações. Por muito tempo, o Karatê foi disputado de forma amadora, sem o conceito de competição. Através dos anos e com mais adeptos praticando esporte, o conceito de competição foi se incorporando e tornando a modalidade mais profissional. Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional aceitou o Karatê como modalidade olímpica e em 2020 foi disputada nas Olimpíadas de Tóquio pela primeira vez. De acordo com o ranking da Federação Internacional de Karatê, no Brasil são cerca de 250 mil praticantes registrados, colocando o país como a quarta maior força no esporte. Em Valadares e região, são mais de 800 atletas praticando esporte. Sensei Ranieri é adepto à modalidade há mais de 30 anos e conta que o Karatê é uma arte marcial milenar. Fisicamente, ela é muito boa, porque ela ajuda na coordenação motora, no autocontrole, na paciência e na determinação e no foco. Ela não trabalha com nenhuma questão de arma branca e nem arma de fogo. O que a gente trabalha é com a mão. Karatê do, o caminho da mão vazia. A idade recomendável para a arte é a partir dos 4 anos de idade. Lembrando que é uma arte japonesa e não tem idade para poder fazer. Quanto mais você dedicar, quanto mais você praticar o Karatê, vai melhorar a sua vida. O atleta começa o esporte utilizando a faixa branca e, ao longo do tempo, vai graduando e recebendo outras faixas. O Karatê é muito rico na filosofia de vida. Entre elas, vamos pegar pelas faixas. As faixas, a gente começa primeiro pela faixa branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preto. Para você fazer o exame de faixa, primeiro você tem que dedicar. Tem a prática, a gente fala os 4K, que é o Katakihonikomite. E aí, de acordo com o empenho que você vai fazendo, você vai passar por uma banca examinadora, no qual, se você for aprovado, você vai adquirir uma nova faixa. Agora vai ser uma demonstração dos iniciantes, faixa branca, de uma defesa pessoal de Karatê. Eiti! Isso! Ni! Exatamente. As competições de Karatê, ela é feita em duas fases. Katar, seja Katar individual ou em equipe, e o comitê, que é a luta propriamente dita. A luta é dois oponentes, variações de pontos, de acordo com as normas e a regra do WKF. Em 2019, fizemos vários seminários aqui em Governador Valadares, de nível internacional. Inclusive, Yoshizo Matida, pai do Lioto Matida, do UFC. Okamoto Sensei, veio diretamente de Tóquio, no Japão, campeã mundial, para fazer um seminário aqui no Clube Filadélfia. E deixou aqui a marca dela registrada aqui em nossos quadros. Tanto Okamoto Sensei, como Sensei Yoshizo Matida. A! Ki! O! Jato! In! 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 In!